Fala galera, aqui quem fala com vocês mais uma vez é a Julia e a gente vai dar continuidade a nossa aventura de Monster Slayer porque vocês gostaram muito do último vídeo, então agradeço bastante o pessoal que adicionou também no jogo. Eu faço o meu melhor para mandar presentes, mas foi bastante gente que adicionou e eu não tenho os presentes suficientes para dar para todos vocês, mas eu fico muito, muito agradecida pelo carinho. E desde a última vez que a gente se viu, vocês tinham visto que eu tinha ajudado o Thornstein, que eu matei um grifo para ele, o grifo que tinha matado o cavalo dele e tudo mais. E é muito legal que eu descobri que o Thornstein, ele é tipo o nosso Yaskier particular, ou Dandelion para a galera de The Witcher 3. Ele simplesmente resolveu que vai me seguir e ele tem opiniões sobre as missões que eu faço e é bem bacana. E naquele mapa de tesouro que ele me deu da última vez, me levou a uma ruína élfica. E nessa ruína élfica tinha um rei Gárgula e eu tive que conseguir oferendas para eu conseguir batalhar com esse rei. Depois de dar uma oferenda para o guardião Gárgula, eu consegui uma estátua élfica. Essa estátua élfica eu tive que procurar por uma especialista em artefatos élficos. E aí a especialista de artefatos élficos precisava de um ovo de Endriga e eu tive que ir atrás de um ninho de Endriga e tinha uma criança dentro, o negócio tive que ir atrás de outro ninho. E daí quando eu consegui finalmente o ovo de Endriga, aí sim abriram todas as missões do mundo. E gente, vou contar para vocês, tem muita, muita missão legal. Uma das minhas missões favoritas foi a missão Mal Nunca Dorme, o que eu literalmente fui amaldiçoada, o que foi muito legal porque mudou toda a mecânica do jogo. Eu ajudei um como é que ia matar umas aráclinas e com o pagamento ele me deu um medalhão, um amuleto que estava amaldiçoado. E depois disso o som do meu jogo mudou, eu só consegui ver um barulho. Todos os monstros do meu mapa passaram a aparecer como lirros, então eu não tinha mais habilidade de saber se tinha um monstro legal na minha região porque eles eram todos lirros. A minha tela também ficou cercada por uma coisa preta e tal, então eu tive que ir atrás de ingredientes e teve que ir em um lugar específico para eu quebrar o medalhão, destruir o liro e depois eu tive que me livrar no medalhão a uma distância segura para que a maldição não voltasse ainda. Eu tô curiosa porque a missão ainda não deu como encerrada no meu diário, então talvez tenham surpresas ou é só um tempinho para ver se eu me desfez do medalhão de forma correta. Também tive outras missões menores, quis bem legais, várias coisas diferentes. Teve uma caçada de cogumelos que eu fiquei em segundo lugar e eu tive que lutar com um lixo para conseguir uma quantidade legal de cogumelos. Fui enganada por um cara e um devorador, tem outras missõezinhas pequenas também e tem algumas missões que a gente vai fazer hoje juntos nesse vídeo, então bora lá! E dessas quests, uma que eu trouxe para vocês a continuação hoje, que eu acho super importante, é uma que eu encontrei em ninguém menos do que o nosso querido Vezemir. E mais interessante ainda, essa quest indica uma suspeita que eu já tinha de que Monster Slayer se passa no começo da história dos bruxos, isso explica a quantidade de monstros que a gente encontra pelo continente barra vida real e também nessa quest eu encontrei um bruxo desacordado e aí eu tive que ir atrás de alguns ingredientes para ajudar ele a melhorar e esse bruxo era o Vezemir e ele tinha uma proposta para mim, que era um contrato sobre uma estriga que ele não poderia mais cumprir, afinal de contas ele estava muito machucado para conseguir terminar. Então, estou aqui com ele e vamos ver o que ele tem para dizer. Sim. A primeira vista, o que você quer dizer? Por que não? Obrigada, para onde eu vou? Beleza, então, além disso, o Vezemir também deu um diário aqui, né, que a gente vai ver, e nesse diário tem as indicações de como tirar a maldição da estriga. Parece um pouquinho complicado, mas eu acho que vai ser mais divertido. de a gente fazer, tirar a maldição, mas eu vou seguir o conselho do Vezemir e não vou contar para o Eremita o que eu vou fazer. Então, vamos nessa e vamos ver no que isso vai dar. Então, andamos até encontrar o Eremita. E vamos ver o que ele tem a ser sobre ele. Eu vou ajudar o Eremita a lutar com uma aracnia. Fui enviada pelo bruxo que você contratou. Ele não está em condições de terminar o trabalho. Se o contrato ainda estiver aberto, sim. Então, é o trabalho. Então, já encontramos agora a estriga. Ela está logo ali na frente. Mas existe a possibilidade de eu quebrar a maldição se eu encontrar um Vodnik para servir de isca. Então, é isso que a gente vai fazer. Com o sangue recolhido, agora a gente vai falar com o nosso querido amigo Thornstein, que tem o equipamento para a gente fazer a missão. Ei! Por acaso, você tem uma... Ampleta com areia florescente? Course I do. Keep it handy with me unicorn tears and the philosopher's stone. Você tem tantos equipamentos de bruxo. Eu pensei que também pudesse ser isso. São três delas, então. That'll be sixty gold coins. O quê? Por que elas são feitas? De ouro? Since when does gold burn? Tornstein. Fine, fine. Estou apenas chastando com você. Aqui. Vou clicar as delas. Obrigada. E agora nós temos tudo o que nós precisamos para desfazer a maldição da estriga. E a gente precisa derramar... Isso foi uma coisa que eu particularmente não gostei, que tem que ser feito ao Crepúsculo para funcionar. Então vocês vão ver a mágica da edição e a gente vai estar ao anoitecer matando a estriga. Chegamos no Crepúsculo para tirar a maldição da estriga. Vamos ver o que acontece. Tem aqui uma caveira. Um bom lugar para uma isca. O vento levará o odor para dentro da cripta. Dramático. Bafo de necófego. Esse fedor mataria um cavalo. Eu me pergunto se ela deixou a cripta. E vamos agora quebrar a maldição. Acho que deu certo, hein, gente. E agora é só uma questão de esperar. Alguns momentos depois... Então, gente, aguardamos os 15 minutos para acender a próxima vela. Vamos ver aqui. E aí a gente tem que aguardar mais 15 minutos. E, francamente, essa quest me deixou um pouco de estola. Principalmente pela questão de ser obrigatoriamente à noite ou anoitecer. Afinal de contas, além de monstros nas ruas, a gente pode encontrar umas criaturas muito estranhas. Chamada ladrão e assaltante. O que não é uma coisa que me empolga. Claro que a gente está fazendo tudo na segurança do carro ainda, sem dar um pouquinho de medinho. A gente vai aguardar. Mas, já recomendo que se vocês aí na casa de vocês forem fazer a missão do Vezemi de matar a estriga, matem. Não tem quem tirar a maldição dela. Porque é um pouco questionável. A gente se vê em 15 minutos. Uma eternidade depois... Depois de meia hora parada na frente da casa dos outros, estamos indo acender a última vela. Vão achar que a gente é psicopata. Mas é isso. Agora mais 15 minutos. E acabou. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Depois de 45 minutos de espera, vamos finalmente quebrar a maldição da estriga. Muito agradecimento ao meu marido que ficou aqui os 45 minutos. Finalmente. O que foi isso? Eu não podia... Eu não podia esperar. Essa é a sua filha. Eu quebrei a maldição. Mas fique de ouro nela. A maldição pode retornar. Uma lupa chorar, velho. O que? Estou emocionada. Deu um amuleto de safira numa corrente de prata. Melhor seria uma safira com uma bolha de ar. Uma inclusão. Eu não sei, mas encontre logo. E tenha sempre avelãs, gestas e junípero queimando na sua lareira. Obrigada, amigo. Obrigada, querido. A cursa agora se levantou. A garota pareceu fita e saudável. Mas algo nos seus movimentos lembrou a coisa que ela tinha feito. Muitas dificuldades esperaram o hermito e sua filha longa perdida no caminho. Mas, graças ao The Witcher, seu futuro agora estava brilhante do que antes. Ah, cara. A melhor parte dessas missões é as artes. As artes estão fantásticas. E gostei muito. Inclusive, os conselhos que a gente dá para o cara. É os mesmos conselhos que o Geralt dá para o rei Foltest. No conto O Bruxo. Que tem a história da Ada e a estriga. E tirando a parte que a gente teve que ficar 45 minutos esperando a noite. Porque tu não... Aparentemente, se tu deixar para o outro dia, falha a missão. Pelo jeito que estava escrito. Não testei. Prefiri não arriscar. Porque, né? E também tem vídeo para gravar. Mas... Gostei bastante. Achei a animação do personagem emocionante, inclusive. Meio que valeu a espera. Mas agora... Vai estar de jeito de novo. Eu disse que eu ia mostrar. Mas eu estava vindo visitar minha avó hoje. E... Está bem pertinho da casa da avó. Então eu vim aqui para mostrar para vocês a armadura que eu ganhei do Eremita. Ver se vale a pena. Uh! Olha só! Cara, assim... A armadura... Não é de se jogar fora? Ela é bonitona? Ah! A Amara está, ó... 10 barra 10. Então... Se vocês quiserem essa armadura, vocês já sabem. Eu vou ter que ficar uns 45 minutos esperando pela estriga. Mas... Pode ser que vale a pena. E eu espero que vocês tenham curtido a missão e o resultado tanto quanto eu. Mas por hoje esse vídeo vai encerrar por aqui, pessoal. Nesse dia eu até gravei mais coisas sobre os Nemetons e o Ferreiro também. Só que esse vídeo já está bem longo. Então se vocês quiserem ver mais aqui, mostrem através de seus likes, comentários, compartilhamentos. E também se inscrevendo no canal. Vão ter dois vídeos aqui na tela para vocês continuarem assistindo o Mega. Eu também vou deixar nos comentários um lugar para vocês trocarem os IDs de vocês que se faltou no último vídeo. E... A gente se vê na próxima. Um mega beijo. 다んと é bem que todos vocêsiciram aqui e vão se lembrar. Um mega beijo que tem o prazer de 500cc! Besogás!